E aí galera, pessoal dos quatro cantos do Brasil e do mundo, do mundo online, dos comunicadores instantâneos, dos nossos parceiros, enfim, quem estiver recebendo o nosso vídeo independente da forma que for, muito obrigado pela paciência, pela audiência e pela companhia que vocês fazem. E eu venho falar de um assunto, inclusive foi um comentário de um espectador nosso, e é uma coisa que bate bem com o ponto de vista que eu tenho, talvez muita gente possa se ofender aí. Mas vamos lá, né? Aqui é a bronca e a bronca doa a quem doer. Gente, eu acho engraçado que amigo, parente seja o que for, mas principalmente quando você envolve amizade, porque tem parente que você nem lembra que existe, né? Só por obrigação. Aquela pessoa que você mantém ali, uma amizade, que você mantém alguma coisa assim, normalmente considera-se que são pessoas que vão se ajudar, que vão estar presentes ali e tal, que vão participar uma da vida da outra, beleza. Só que tem gente que se diz ser um amigo e só lembra que você existe quando precisa. Sabe aquele amigo nota mil que só aparece quando ele está precisando de alguma coisa? Aí ele te liga. Ô, quanto tempo, porque não sei o que, porque você sumiu, porque eu estou preocupado com você, mas você não empresta dinheiro. Ô, porque você sumiu, porque eu não sei o que e tal, mas eu estou precisando de tal coisa, você quer a bronca pra mim? Gente, eu fico impressionado com o descaramento das amizades, de muitas amizades hoje em dia. Porque pra mim, o cara que te procura só quando ele precisa, ele não é teu amigo, ele é filho da puta. Simples assim. Gente, amigo, beleza, se ajuda. Como eu falei no começo da gravação, aquele que se ajuda, que participa, que está ali, às vezes fica distante sim. Mas é aquela coisa saudável. Se a pessoa aparece só quando precisa na tua vida, sai fora. Porque um cidadão desse, ele só quer vantagem. Quem só quer vantagem não é amigo. Então são situações que a gente convive, que a gente esbarra, que a gente, né, passa por aí. Teve uma pessoa esses tempos que, quando eu comecei a gravação dos vídeos, eu falava, Ô cara, sei lá, eu não sei, eu me der que eu acho que não vai longe. E esses dias eu falava, nossa, você já está aí, 130 vídeos, não sei o que, circulação, tem muita gente vendo. Não quer fazer um jabazinho pra mim, não? Falei, que legal, né? Quando eu fui começar, jogou aquele balde de água fria, porque não sei o que, agora quer fazer um jabazinho. Não preciso nem falar o que eu respondi, né? Não, pra ser sincero, acho que eu nem respondi. Eu deixei de lado, porque não compensa o desgaste. Então, se você quer manter uma amizade saudável, seja amigo, seja parceiro. Não vai lembrar do outro só quando você precisa, não. Porque aí você está escrevendo na testa o valor que você não tem. Você está deixando claro que você só lembra da pessoa quando você está precisando. E se você só lembra de alguém quando você está precisando, meu amigo, o nome não é amigo, não. É outro. Falei lá atrás, né? Pra mim, é chifra da puta. Quem só lembra de você quando precisa, só quer tirar vantagem. E esses, quanto mais distante, melhor. Beleza? Isso aí, nosso comentário de hoje, nossa bronca de hoje. Por comentário aí, por pedido de um espectador que bateu bem com o que eu penso. Que eu acho. E se você que está me assistindo, não concorda, manda a sua opinião. Mas, infelizmente, eu acho que é difícil de mudar esse ponto de vista. Porque se a pessoa só lembra de você quando precisa, pra mim já falou tudo. Beleza? Então é isso aí. Manda seus comentários, curte, comenta, compartilha, indica. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe. Se aqui é lá de cima, permitindo, no próximo vídeo a gente se encontra. Então, até lá. Ajuda a gente a chegar cada vez mais longe.